Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente A chama continua no ar, o fogo vai deixar semente A gente ri, a gente chora, ai 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 A gente chora, fazendo a noite parecer um dia Faz mais, depois faz acordar cantando Pra fazer e acontecer verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá o que sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho que sonhei Um sorriso quando acordar Pintado pelo sol nascente Eu vou te procurar Na luz De cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina Me faz virar um astro incandescente O teu amor faz cometer loucuras Faz mais, depois faz acordar chorando Pra fazer e acontecer verdades e mentiras Faz, depois faz faz, faz desacreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá o que sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho que sonhei O teu amor Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal